Olá meus amores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Panorama ao vivo nesta terça-feira, já contando com a sua participação junto com a gente aqui em toda a nossa programação desta terça, eu, você e meu parceiro Emerson, boa noite Boa noite, boa noite pra quem tá ligado no Panorama, na TV Guarapari, que bom, está começando mais um programa Sete horas em ponto, estamos entrando no ar, contando com a sua participação, como a Joice já falou Você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp, pode fazer igual a nossa Panorâmica que está fazendo aniversário hoje, então vou ter que mandar um beijo pra ela Quem é, gente? E ela manda mensagem, o programa tem 5 anos, pelo menos uns 3 anos eu sei que ela já participou com a gente aqui Manda um feliz aniversário pra Marinha de Perocão, que tá fazendo aniversário hoje Parabéns pra você Gente, Marinha, um beijo pra você, meu amor, parabéns, muitas felicidades Inclusive, tinha tempo que eu não ouvi a mensagem dela É, você lembra do nome dela? Eu lembro do nome dela É comum, a gente já falou muito esse nome aqui, vai se tocar no nome Mas estava meio sumidinha, o que houve? Conte-me tudo, não me esconda nada, quero saber Parabéns pra você e muitas felicidades, tá? Beijo do seu coração Isso aí, você pode participar com a gente, interagir nesse número que tá aqui embaixo Se eu for, se você, eu salvar Eu acho que o pessoal já salvou Quem não salvou ainda? Ah, se não salvou ainda, meu filho tá perdendo tempo Eu, hein? Até eu que sou mais besta É, já bota lá, Panorama, TV Guarapari Tá doido, sou Porque esse número sempre rende por aqui Rende muito mais do que a poupança Ei, lasqueira, meu filho E por falar em poupança, eu fico pensando aqui Gente, será que eu tenho direito a isso? Será que eu tenho direito àquilo? Aí me lembrei de quê? Do nosso quadro Seus Direitos Que também responde a muitos questionamentos aí da nossa população É verdade, pelo mesmo número, inclusive, do WhatsApp Você manda sua pergunta aqui pro nosso advogado, Gabriel Maimere Hoje um telespectador fez uma pergunta sobre receber uma multa no carro dele Mas não era ele que tava dirigindo Aí passou o prazo, ele não conseguiu recorrer Enfim, o que acontece a partir dessa situação, hein? O que acontece, Gabriel? Conta pra gente, meu filho Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou advogado E estamos começando agora mais um quadro Seus Direitos No quadro de hoje, eu vou responder a pergunta Que foi enviada pelo telespectador Arthur Morador de Muxaba E ele disse o seguinte Recebi duas multas de trânsito de um carro que está no meu nome Mas é utilizado pelo meu filho Como estava viajando, não consegui indicar o condutor no prazo Fui ao Detran e me foi informado que como o prazo já passou Não posso fazer mais nada E ele finaliza então perguntando Existe alguma alternativa? E já respondendo ao nosso telespectador Existe uma alternativa sim, Arthur Vamos lá A situação que aconteceu com o nosso telespectador foi a seguinte Ele recebeu uma multa de trânsito Por ser o proprietário do veículo Flagrado cometendo essa infração No entanto, não era ele que estava dirigindo No momento do cometimento dessa infração Nesses casos, o Código de Trânsito Brasileiro Prevê que o proprietário do veículo Ele tem 30 dias para indicar o real condutor A partir do recebimento da notificação de autuação Que é a primeira comunicação que você recebe Quando o seu carro, quando o seu veículo É flagrado cometendo alguma infração de trânsito No entanto, se você perde esse prazo Administrativamente, realmente não é possível fazer mais nada No entanto, você ainda pode entrar com uma ação judicial Com a finalidade de indicar o real condutor No momento do cometimento da infração Nesse caso, então, você terá que demonstrar Que não era você que estava dirigindo Quando aquela infração de trânsito foi cometida E veja que já existem diversas decisões da Justiça Brasileira Inclusive do STJ No sentido de ser sim possível A indicação do real condutor pela via judicial Ou seja, através de um processo judicial Por hoje é isso, muito obrigado E nos vemos semana que vem com mais um quadro Seus direitos Tá aí, obrigado Gabriel Maimere respondendo mais uma pergunta Tem que ficar atento no prazo, viu? Se passou o prazo aí, não tem mais jeito Aí tem que entrar com o processo que é mais difícil, né? É, vai ficar mais complicado Tenta entrar dentro desses 30 dias aí que o Gabriel falou, viu? Se você tiver também uma dúvida Manda aqui pro nosso WhatsApp Isso E agora nós vamos no nosso WhatsApp direto Nosso WhatsApp tem link direto com a galera do jornalismo Vamos para a videochamada com eles Pra saber o que é que está acontecendo em Guarapari É o nosso quadro Notícias do Dia Ei, José, ei, Emerson Boa noite pra vocês e pra todo mundo que tá aí acompanhando o Panorama Nesta terça-feira a gente traz os desdobramentos do anúncio Feito pelo governador Renato Casagrande Do fim da cobrança do pedágio na terceira ponte E na praça do pedágio aqui em Guarapari Pois é, os moradores lá da região norte Que já reclamavam, né, de toda essa situação há bastante tempo Moradores do bairro Recanto da Sereia Que precisavam pagar pedágio pra vir pra Guarapari Eles que reivindicavam, né, esse fim da cobrança há bastante tempo Comemoraram essa notícia do fim do pedágio Que começa a valer a partir do dia 22 de dezembro Claro que tem outras notícias Daqui a pouquinho eu volto com todas elas No Jornal Guarapari a partir das 7h40 da noite Logo depois do Panorama Tá certo então, Elô Obrigada mais uma vez aí Pelas informações adiantando, né Os destaques do Jornal Guarapari Aqui no Panorama pra você aí de casa, tá Olha só Natal já chegou por aqui, meu parceiro Venha dar uma olhada Porque o Natal já chegou aqui Daqui a pouquinho vai chegar aí na sua casa também E eu quero saber o seguinte Você, meu parceiro, já fez o seu pedido aí pro Papai Noel? Ainda não Não fez? Ah, não acredito, gente Pois eu já fiz E eu já marquei meu marido e meu filho nas redes sociais E coloquei lá Quero um presente da Prenda Multishop Pô, que maravilha Ó, você sabe que eu não sou casado Não tenho filho ainda Mas atenção meus amigos, hein Em breve tá chegando também essa notificação aí pra vocês nas redes sociais Isso é demais, gente Até porque, ó, no Natal Premiado Prenda Multishop Todo mundo é Papai Noel, tá E além de presentear quem a gente ama Você ainda acumula cashback pra comprar mais e mais Isso, e a cada 100 reais em presentes concorre a uma moto zero quilômetro Bicicleta, celular e 16 vouchers de 300 reais Na promoção Natal Premiado Prenda Multishop Quer mais? Siga a Prenda Guarapari nas redes sociais e fique por dentro do melhor Natal para os seus pés Natal Premiado Prenda Multishop, lojas em Muxaba e Centro de Guarapari Pois é, e tem vários modelos aqui, lindíssimos, gente E com precinho camarada do jeito que a gente ama, tá Eu vou mostrar primeiro pra vocês Essa que tá aqui em cima, que eu achei ela linda Ó, mostra aqui, meu Lulu Principalmente é da moleca, tá Principalmente pra virada de ano, que a gente gosta de colocar um shortinho Ir pra praia e tal Fica linda demais pra você ir curtir o Réveillon, tá E ó, 129 reais, gente Tá barato demais Fica lindo com qualquer roupa, até com vestidinho e tal Agora, tem uma outra aqui Que eu vou te contar uma coisa Gente, praticidade, beleza e conforto Tá, essa aqui da moleca também Que olha isso, como que ela é maleável Super gostosa De brilho, do jeito que a gente ama E detalhe, só enfiar o pé e ir embora, meu amor Quer mais praticidade do que isso? Não existe, né Melhor de tudo é o preço Não vou nem falar, vou mostrar, olha aqui 89 reais, meus amores Tem que aproveitar e correr na prenda, viu Ó, e tem masculino também Vou mostrar Tem quatro modelos aqui Os que eu mais gostei, então Fazer igual o Josi também Isso Gostei muito desse aqui, com mais estilo social Olha lá, que bacana Lindo esse preto, tá, maravilhoso Ó, 189, esse aqui Olha lá, virado de ladinho pra vocês E eu gostei Não só eu, Josi O pessoal aqui do estúdio, inclusive Gostou também, que eles estavam conversando antes No programa do Anoar Desse aqui, olha que tênis lindo Nossa, lindo mesmo, tá Embora seja um tênis Mas ele é um esporte fino, assim Mais social Achei ele lindo também Chique, né O que eu mais gosto nele Sabe o que é? Essa questão dos cadastros Olha só Que você não precisa ficar lá amarrando cadastro Gente Tem, só enfiou o pé Acabou, foi embora Lindo demais, 299 esse modelo aqui Viu, gente? Muito legal Então vá fazer o seu Natal também na Prenda Multishop Que tem loja em Moquiçaba E aqui no centro da cidade Corre lá, porque você ainda concorre a vários prêmios E eu sempre digo aqui, né Vai disputar os prêmios? Comigo, que também estou concorrendo Porque já passei lá, já comprei e vou comprar mais Com todo mundo Quem não tá indo lá, tá dando bobeira E a gente vai pro intervalo rapidinho, gente No próximo bloco vocês vão conhecer um projeto muito legal Dentistas do Bem Fui conversar com a doutora Riane sobre isso Ah, é muito legal esse projeto, tá Então vocês não saem daí não Porque a gente volta já já E tem muito mais pra vocês Muito bem, já estamos de volta ao Vivaço Nesta terça-feira Na edição ao vivo, agora às 7 horas e 14 minutos Tem mensagens aqui no nosso WhatsApp Gosto de mensagem, gosto de carinho Isso, interage com a gente aqui, ó Boa noite, Josie Emerson Manda um coração pra Quênia Do Itapebuçu, que está fazendo aniversário hoje Beijo, Quênia, pra você, meu amor Parabéns, que papai do céu te abençoe sempre, viu Sei quem é, um beijo grande Ó, a Leia também falou Boa noite, Josie Emerson Amo vocês, tô aqui de olho No programa Fantástico Adoro, eu quero um presente Mas aqui, Fantástico é domingo Esse aqui é o panorama É, minha filha, confundiu Olha, você não confunde os nomes não, hein Será que ela merece um presente? Não confunde os nomes não, hein Pelo amor de Deus Será que ela vai ganhar um presente hoje? Será? Não sei Depois dessa, não sei Ó, brincadeirinha Beijo Olha, Leia, vai tentar, Leia Vai tentar ganhar presente, viu E só mais uma aqui Boa noite Ligadinha em vocês aqui Renata Lopes de Anchieta Beijo, Renata Pra você e toda a galera de Anchieta Amo as participações do pessoal de Anchieta aqui também, tá Então pode continuar mandando pra gente, viu E olha só, meu parceiro foi conhecer um projeto muito bacana Que é o Dentistas do Bem Isso, fui conversar com a doutora Riane Vilela Que é a coordenadora do projeto aqui em Guarapari É um projeto a nível mundial até Tem até fora do Brasil É muito bacana, viu gente Inclusive já tá colhendo frutos Vocês vão ver que eu também entrevistei uma menina que foi atendida pelo projeto Se interessou Estudou odontologia E hoje ela é dentista Olha que bacana Gente, que história linda Já pensou ser beneficiada em um projeto Amar aquela profissão Se formar E começar a atender outras pessoas Achei demais Nossa, muito legal A gente ficou até um pouco emocionado na hora de gravar E vocês vão ver essa história agora Vamos lá É isso galera Olha só Em clima de Natal No mês de dezembro A gente tá conversando com pessoas que fazem o bem Durante esse mês aqui no Panorama E aí, claro que eu tive que vir aqui no consultório Da doutora Riane Vilela Que tô sabendo que a gente tem uma história hoje Pra contar pro nosso público, Riane Que é incrível, não é isso? É emocionante É demais Vocês vão amar um projeto Que tá aqui na nossa cidade de Guarapari também A doutora Riane é a coordenadora Já vamos explicar pro pessoal de casa Que projeto é esse? O projeto é o Dentistas do Bem Onde a gente faz o atendimento gratuito De jovens de 11 a 17 anos Em situação de carência Em situação que não tem acesso ao dentista Muitas vezes Às vezes os postos de saúde Da odontologia pública Ele não atende a demanda completa da cidade Então a gente entra com uma iniciativa privada São dentistas voluntários na cidade Nós temos em Guarapari 28 dentistas voluntários Que fazem tudo isso acontecer Então a gente pega esse jovem Que não tem acesso ao dentista Que é carente Não tem condições Nem de saúde E nem financeiras De ir até o consultório E a gente absorve eles No nosso consultório particular Faz todo o tratamento odontológico E acompanha esses jovens Até os 18 anos Que é quando eles entram Para o mercado de trabalho É até legal de comentar Que assim Aí você vai pensar Ah, é um projeto Então que os dentistas vão Fazem o reparo que precisa no dente Mas não é só isso Tem toda uma análise do contexto Que esse jovem Que esse adolescente Que essa criança Está inserida também Exatamente Porque o impacto da saúde bucal É muito maior Do que a gente imagina Interfere na autoestima Na autoconfiança Na segurança desse jovem Se posicionar Diante da sala de aula Ou na estrutura social dele E quando esse jovem Tem uma carência Às vezes Não só financeira Mas de estrutura De referências Do que fazer profissionalmente Ou do que ele pode conquistar Na vida dele Um caminho a seguir A referência é tudo A gente tem que ter Referências positivas Na nossa vida Então quando a gente Traz esse jovem Quando a gente abraça ele No sentido de transformar Esse sorriso Que é uma libertação Uma manifestação de alegria Para a vida dele Poder sorrir Ter liberdade de sorrir Que a gente traz ele Para dentro do nosso consultório E mostra para ele Uma outra perspectiva de saúde Isso transforma aquela vida O nosso objetivo não é Mudar o mundo Toda a comunidade Mas transformar a vida Daquele jovem Fazer o trabalho De formiguinha ali E aos pouquinhos A gente vai mudando o mundo Porque você acaba mudando Toda a família A perspectiva da família E todo o contexto social Envolvido naquela criança E é muita gente envolvida Nesse projeto A doutora Rani falou De Guarapari O projeto já existe Há quanto tempo Ele é a nível de Brasil Como é que é o esquema Todo desse projeto? Isso Esse projeto já existe Há quase 20 anos E é um projeto Que é de São Paulo Inicialmente Mas ele pega Todo o Brasil América Latina E Portugal Então é um projeto mundial Nós tínhamos 18 mil Dentistas voluntários No mundo E são 600 coordenadores E eu faço parte Desse número Eu sou só uma formiguinha Ali naquele meio Mas Guarapari Tem uma representatividade Muito grande O Espírito Santo Tem uma representatividade Muito grande Para o projeto E nós temos um evento Anual Onde a gente escolhe O melhor dentista Do mundo Que é esse dentista Que mais teve um impacto Para a sociedade Onde ele trabalha E aí gente Nessa premiação toda Eu estou sabendo Que a gente está Com o privilégio De ter a doutora Riane Vilela Como uma das coordenadoras Principais coordenadoras Do Brasil Não é isso? Exatamente Sou embaixadora do projeto Embaixadora nacional E estou entre as cinco melhores Do mundo Que bacana Essa premiação Então é anual Que esse projeto faz Não é isso? É uma premiação anual Vai ser agora Dia 18 de dezembro A gente vai ter o prêmio De quem foi Efetivamente O melhor dentista do mundo E ele recebe esse título Não só esse título Mas a própria Academia Brasileira De Odontologia Reconhece esse dentista Como um imortal Para a Academia Brasileira De Odontologia Ou seja O trabalho dele Tem um impacto Tão grande Para a sociedade Que ele passa A ter uma representação Nacional Na odontologia De muito valor É E olha só O impacto É realmente Muito importante Na vida de quem é atendido E se vocês querem ver Na prática Realmente Alguém que foi atendido A gente vai conversar Já já E agora Já estou aqui Continuo com a doutora Riane Estamos recebendo aqui também Gente Aqui no consultório Da doutora Riane Da doutora Selma Vilela A Lana Que é um exemplo Dessas pessoas Que foi ajudada Aí nesse projeto Não é isso? Exatamente A Lana chegou aqui No consultório Como uma beneficiária E ela sempre Foi muito Aberta A nossa conversa Ao tratamento Era o sonho dela Então a gente Conseguiu realizar Esse sonho Na época E depois A gente ainda Conseguiu Um curso De capacitação Para ela Dentro Da Um curso técnico De auxiliar De saúde bucal E ela De alguma forma Se encantou Pela odontologia E hoje É dentista Olha que bacana Primeiro deixa eu saber Quanto tempo faz isso? A gente está em 2023 agora Foi em que ano Mais ou menos Quanto tempo faz Que você fez parte Do projeto? Você foi atendida? Tem uns 12 anos Mais ou menos Tem bastante tempo Faz bastante tempo E aí como é que era Naquela época Então para você Estar aqui com a doutora Riane Ser atendida Por esse projeto? Ah, é maravilhoso Fez toda a diferença Na minha vida Eles foram lá na escola Escolher os Os alunos E eu fui uma beneficiária E aí de onde que surgiu Então esse prazer Pela odontologia? Foi de estar acompanhando Tudo perto? Como é que foi? Então E aí me escolheram Fiz todo Ganhei todo o tratamento Odontológico Fiz tudo E depois eu fiz o curso Que eu ganhei A Riane até me ajudou muito Cedeu o espaço O computador Que eu não tinha E assim Eles ter feito isso Fez toda a diferença Na minha vida Eu tinha vergonha De sorrir De conversar E assim Às vezes acha que muda Só o sorriso Não é Mudou assim Minha vida A forma de ver a vida Mudou tudo A gente costuma falar O sorriso Não é só Que a gente mostrar os dentes Vai muito além disso É Na verdade A pessoa que não está Confortável com o sorriso Ela acaba se retraindo Naturalmente E às vezes Ou passa por tímida Ou às vezes antipática Porque não dá abertura Para o relacionamento humano O sorriso Ele abre muito Para o relacionamento humano Seja ele De qualquer Em qualquer sentido Seja profissional Ou de amizade Ou até um relacionamento amoroso Então o sorriso Ele abre portas Literalmente Para essa comunicação Interpessoal Então Quando você transforma Um sorriso Você transforma O posicionamento Daquela pessoa Você transforma Aquela vida mesmo De possibilidades E aí transformou A vida da Alana Depois você veio até trabalhar Com a doutora Riane Teve isso Teve essa parte Também na história Sim E aí Eu fui escolhida Fiz lá todo o tratamento Fiz o curso de SB E aí eu fiz Meu estágio Aqui na clínica Que história legal Eu fiquei aqui Dois anos Mais ou menos Dois anos Eu tinha Dezessete anos Então estava Numa fase Que eu estava Ingressando ali Consegui um trabalho Estava nessa fase E com vergonha De conversar Com vergonha De sorrir Isso atrapalhava bastante E aí eu fiquei aqui Dois anos Aprendi muita coisa E aí gostei muito Da área No início Achei que não teria coragem A gente acha Às vezes Que não é capaz E aí eu fiz o curso Ajudei aqui Fiz a minha parte E gostei muito Só que assim Ser dentista Era um caminho Muito distante Ainda para mim Eu pensava Assim na época E as coisas Foi mudando E aquele sonho Foi gerado ali No meu coração Naquela época E aí eu comecei A faculdade Consegui entrar Os caminhos foram Se abrindo Todo para essa área Tudo foi dando certo E aí eu fiz O curso De odontologia Quando eu cheguei lá A Riane Também era professora Mais uma vez Os caminhos se cruzando Virou só professora também Ela era professora Lá na época E aí eu fiz a faculdade Consegui concluir Assim Não é fácil Foi super difícil Ainda mais Que eu não tinha condição De fazer E eu fui Na garra Na força Na coragem E falei assim Eu vou entrar Nem que O que tiver que ser Será Sabe Vou pegar meu salário todo Vou fazer essa faculdade E aí eu tive coragem Fui lá Entrei Fiz As coisas apertaram E eu consegui Assim Concluir a faculdade Esse ano Em julho Eu formei E hoje Eu estou atuando Já na área Hoje já é uma dentista Já Gente que legal Olha Muito bacana Assim como A gente só está mostrando O exemplo da Alana Assim como ela Que é o único exemplo Que a gente está mostrando Nessa gravação de hoje Tem muitas outras milhares De pessoas que são ajudadas Que são ajudadas com esse projeto Exatamente E eu A Alana Nem sei se sabe disso Mas eu recebi uma ligação Da mãe dela Uma Com uma mensagem Assim Que eu chorei muito Na ligação Até me emociona Porque ela falando Que o start É o começo Assim como muitas outras pessoas Parabéns Parabéns Esse prêmio Da melhor coordenadora Do projeto Olha que chique A gente tem uma representante Que enguarapari Muito bem Muito legal Um beijo grande para vocês E agora Dá tempo de ler Umas mensagens Dá Claro Olha Boa noite Josi Gualberto E essa coisa linda Anderson Um beijo para vocês Nossa Quando falou Josi Gualberto Eu já até assustei Porque quando fala o nome completo A gente já acha Que vai tomar um brigão É Mas depois Falou o seu nome completo E errou o meu nome Mas está tudo certo Anderson Emerson O que tem? Está ótimo Pode me chamar O que quiser Eu atendo Oi Sou de Recanto da Sereia Meu nome é Dulce Fala meu nome Eu amo vocês Dulce De Recanto da Sereia Um beijo para você Meu amor Fala o nome dela Dulce Estou falando também Dulce Falando o seu nome Gata Olha só Tem uma pessoa que também Sou Janilson Estou com a minha esposa Jessiana Assistindo vocês aqui Em Juazeiro Na Bahia Gente Está chique demais Nossa gente My love Levando a gente aí Para o Como assim Entendi foi nada Visse Entendi foi nada Como está vendo a gente aí Meu irmão É pela internet Pois eu entendi muito bem Entendeu o que? Meu sotaque está horrível Desculpa Entendeu o que? Que eu não estou entendendo É nada Não sabe? Eu não sei fazer o sotaque Nem de mineiro E olha que eu sou mineiro E eu sei Eu estou tentando Ah minha filha Você vai ver Estamos juntos Só mais um A última agora Beijinho para vocês É de juazeiro Um cheiro Um cheiro Estamos juntos Meus amores Esse programa não é fantástico É o Panorama E eu sou mais vocês Gostei dessa Eu gostei dessa sacada Ele foi sagado Como é que é mesmo o nome? Deixa eu ver o nome da pessoa Tião que falou isso Tião Flamenguista? Não Acho que não Ah tá Se fosse o Flamenguista Você ia fazer uma brincadeirinha também para ele Não vou nada Um beijo para você Tião Obrigado pelo carinho É isso mesmo Não é o Fantástico É o Panorama E você é muito mais a gente A gente é muito mais você A Dulce que pediu para a gente falar o nome Já está aqui Obrigado Eu quero ganhar uma lembrancinha Por que todo mundo quer ganhar coisa aqui? Gente Não é porque tem uma árvore de Natal aqui Que tem presente todo dia não Vocês estão achando que é Natal Só de 24 para 25 Eu hein Calma lá Calma lá Muita hora dessa calça Vocês estão sabendo da crise no país não gente? É A gente vai até fazer um intervalo agora Para entrar um dinheirinho na caixa registradora E aí talvez tem presente depois Talvez Tá? Não garanto nada Garanto nada Olha Vamos devolver a previsão do tempo Sol com muitas nuvens Período de nublado E chuva a qualquer hora Na quarta-feira Ah, hoje estava fresquinho Estava bom Então amanhã também vai ser Amanhã vai ficar bem parecido Olha lá 21 a mínima E 29 a máxima A gente volta já Muito bem Já estamos de volta com o nosso programa Panorama ao vivo E com essa variedade de presentes De opções de presentes para o Natal Que com essa beleza toda Só podia ser da onde meu parceiro? Claro que da Emporio das Flores Emporio das Flores bebê Que tem a maior variedade de produtos e de preços também E o que eu quero mostrar para vocês hoje É uma linha nova Que acabou de chegar Está sendo colocada agora Lá na loja Eles já trouxeram aqui Para a gente mostrar para vocês Que é essa linha do Stitch Que é muito famosa, parceiro Todo mundo ama Stitch Todo mundo ama o filme da Lilo Stitch E esse bonequinho ganhou o coração da garotada Gente, tem cada caneca mais linda que a outra Olha essa aqui Que tem um desenho na frente Aí você está usando esse aqui Ah, eu enjei desse aqui Vou virar aqui Tem o dentão dele aqui aparecendo do outro lado É muito legal, tá? Essa aqui roxinha também Eu achei a coisa mais linda Que ela é toda roxinha por dentro Olha Está dando para ver ali? Tá Muito linda demais, tá? Amei E aí, olha só Além das canecas Tem também o copo Para você levar para a viagem É um copo térmico, gente Olha aqui Você abre aqui, bebe Fechou, ó Todo tampadinho Que não entra mosca Como diz o outro Isso Não entra cisco E é do Stitch também Aqui as patinhas, gente Pelo amor de Deus A pegadinha Muito bonitinho E olha só Tem uma aqui Que eu tenho que falar Um litro de leite Uma canequinha básica Um litro de leite, por favor Para colocar aqui dentro Dessa caneca aqui Para eu tomar É para botar sucrilho, eu acho Para tomar sucrilho é uma ótima Sucrilho Eu amo Migau, entendeu? Pode colocar aqui também Um migalzinho Uma sopinha Muito linda também Essa aqui Ótima opção E todas, gente Vem com essas embalagens Lindíssimas Para você poder Presentear A quem você está querendo Tem uma que é especial Parceiro Está do seu lado Tem essa daqui Em comemoração 100 anos da Disney Que foi esse ano Tem também O tema do Stitch Aqui na frente E aí aqui atrás Tem Disney 100 anos E olha a alça dela Que é toda metalizada também Gente, olha isso aqui Esse eu dou conta Para você que gosta aí Dessa linha Não pode perder tempo Aí você vai me perguntar assim Josi E essas lindezas Que estão aí embaixo Tudo pequenininho Tem também As canequinhas de café Tem essa aqui ó Essas duas aqui Que são do Stitch também Olha que coisa linda Tem até um love Aqui do outro lado Maravilhosa E tem ainda, gente A linha dos super heróis Que estão aqui atrás Tem Batman Tem Superman Tem Homem-Aranha Tem Homem de Ferro Cada uma mais linda Que a outra E na frente Tem os desenhos Que aí lá na frente A gente vai ter Tem o Pato Donald Tem o Pluto Quem mais? Olha aí parceiro Para mim aqui está longe Tem o Garfield O Garfield E qual mais? E o Pateta Pateta É uma linha, gente É enorme Vem também na caixinha Para você presentear E quando eu falar O preço para vocês Disso aqui Vocês vão ficar bobos, tá? Sabe quanto? Quanto? Está preparado? R$29,90, gente R$29,90 Por um produto Oficial Para você poder presentear Colocar dentro da cestinha Que você está querendo montar Para poder presentear Vale super a pena E você encontra onde? Na Emporium das Flores Que tem loja aqui no centro da cidade É a vitrine mais linda de Guarapari Aqui em frente ao Banco Itaú Tem as escadinhas que você sobe ali Maravilhosa É lá que você vai encontrar Isso aí Tem o contato também Na tela do WhatsApp E o Instagram da loja Que você vai encontrar Essas maravilhas lá também Que é o Arroba Emporium das Flores Guarapari Tá bom? E tem um presente também Meu parceiro Fecha aqui Mostra aqui as canequinhas de novo Porque elas estão lindas demais Tem cada uma mais linda que a outra Enquanto isso Vou mostrar para vocês Sabe o quê? O presente Que Tarcísio e Ricardo Mandaram para a gente aqui Não é para a gente É para você ir de casa Gente Tem um stit aqui para você Isso A gente mostrou tanto stit ali Tem um aqui também Esse aqui Vai de presente para o telespectador Coisa mais linda da vida Eu acabei de comprar um desse Lá na loja Foi até na live Que eles fizeram semana passada De aniversário Comprei um desse aqui E agora tem um gente Inteiramente de presente Para vocês ir de casa Isso aí Vai ser muito fácil Para você ganhar O seguinte Manda no nosso WhatsApp agora O número vai aparecer aqui embaixo Rapidinho Qual é o Instagram Da Emporium das Flores O arroba o quê? Meu Deus do céu Está muito fácil Eu falei Estava na tela o tempo todo Está muito fácil Você tem um minutinho Porque a gente até estourou O tempo do programa Enquanto é isso Vamos ver fotos Você no Panorama Vamos lá então Você pode mandar sua foto Pelo nosso WhatsApp também Para aparecer aqui Igual esse pessoal aí A Lúcia e a Mayara A Mayara cantou aqui no programa Na sexta-feira A Lúcia encontrou com ela Gente, ela já virou panorâmica Ela veio cantar Falou que assiste Assiste mesmo Já mandou até foto Mandou foto As duas Beijo para essas duas Janice e Roberto Eles são de Setiba Um beijo para esse casal O Roberto inclusive Fez aniversário esses dias Beijo para eles Que legal, parabéns para você Bruno da Prainha de Olaria Na foto ali Está com a filhinha dele Beijo para esses dois Que linda foto Beijo Nicolas do Aeroporto Linda foto Ele fez aniversário Na sexta-feira Parabéns atrasado para ele Beijo para você E aí também mandaram a foto Da mãe dele Que é a Ingrid Que é essa próxima foto aí Que fez aniversário no sábado O filho fez na sexta A mãe no sábado Olha que legal Gente, a mãe ganhou de presente O filho O filho, é verdade Muito bacana Beijo para os dois Beijo para vocês, tá? Olha só Vamos lá Quem aí quer ganhar Esse presente lindo aqui Lá da Empório das Flores Guarapari? Rapidinho Ai meu Deus Tem que acertar o arroba certinho Será que alguém acertou? Meu Deus Já está rolando a música Para acabar o programa Para acabar Vou clicar Aleatoriamente eu cliquei O nome é chegar a mensagem Abriu Abriu Olha lá Empório das Flores Guarapari Rose de Bela Vista ganhou Rose meu amor Você deu super bem O Emerson vai falar com você Como é que você faz Para buscar esse premião aqui Tá? Beijo no coração de todo mundo Obrigada pelo carinho Pela parceria de sempre E ó Amanhã Se Deus quiser Estamos juntos e misturados Será que amanhã tem mais presente? Não sei Cara cara Eu falei que não sei Pelo amor de Deus É possível isso Toda hora Tchau